Olá, Gamers! O meu nome é Jogador Plays e sejam bem-vindos aqui a FIFA 17, a caminhada, Gamers! Estamos de volta ao Burnmouth, ao nosso clube de origem, antes de a gente ter sido emprestados para o Newcastle, que foi uma grande experiência para o Alex Hunter e para nós, onde a gente cresceu bastante. Hoje vamos avançar para o treino, que é o treino que passa-se, mas vamos ver se aparece alguma cutscene antes, porque senão eu já tinha passado o treino, Gamers. Vamos lá a isto. Ih, parece que adivinhei. Bem, 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 olha quem está de volta. Me amei, Lily? Tipo... Muito obrigado, Alex. Muito obrigado. Eu não me importo. Estou já fora da porta, de qualquer forma. Oi, Andy! Ei, Gas! Olha quem me pegou de volta. Então... Você acha que ele pode filmar os meus caminhos, não é? O que você está falando com o Gas? O que você acha, Alex? Você acha que você pode ir com mim? Ei, brother... Não, não, eu não posso. S.A.S. moderno, não é? Grava-me, irmão. O que? Eu te digo o que... A próxima vez que eu vejo você, ele vai estar lá. E depois, o resultado vai ser sempre o mesmo. Eu vou ganhar e tu vais perder. E nada vai mudar. That's what you missed, hombre. All right, show's over. Get your backsides out on the training pitch. Sério? Move it! É o que a fama faz quando os miúdos ainda são imaturos, neste caso. Ambos têm 17 anos e o Gas prefere o dinheiro do que estar no clube, aparentemente. Você quer ser consciente da companhia que você mantém, Alex? Não, eu não sei o que está indo para ele, boss. Sim, bem, uma pequena fama pode ser uma coisa perfeita, Alex. Pois é, eu acredito que sim. Ele está tão forte, como família quase. Nunca falo com ele uma vez quando eu estava fora online. Talvez agora que estou de volta, eu posso... O Walker põe uma requesta de transferência, senhor. Sério? Não vai jogar connosco, já há mais? Dos nossos maiores rivales, não menos. Isso é uma loucura. Ok, quem é o rival do Burnmouth? Estou curioso em saber. Claro que sim, claro que sim, mister. Estes caras aqui, é onde a minha lojalidade está agora. Work hard em treinamento. Give your all every time you step out on that pitch. Claro que sim, mister. Já sabes que sim. You'll get your opportunity, Hunter. Espero bem que sim. Eu fui emprestado por causa daquele gajo que vocês... Ah, ele é melhor para o sistema da equipa. E depois acabei emprestado e ele agora faz-vos isso. E agora é que vocês estão desesperados. O suficientes para mirem chamar, não é? Isto é para aprenderem, Burnmouth. Para aprenderem. Nunca dividem do Alex Hunter. Ok, Gamers, é agora. Novo apartamento! Com 17 anos já saímos de casa da nossa mãe. O clube dá-nos casa com um jacuzzi e tudo. Viva a vida louca! Obrigado, mãe. Você é tão incrível, boy. Obrigado, mãe. Eu nunca poderia ter sabido sem você, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado. Olha, olha. Marguerite. E o meu manager. Um pouco de dia moderno para você, não é? Precisa mais beijo. Não, eu só estou brincando. Um pouco para um garoto adolescente, não é? Não. É, não é de 1968 mais, Jim. A única ideia de quantas pedras eu tive de pular para chegar a este lugar. Mas a gratidão não iria a te perder. É, eu acho que o Jim não gosta lá muito do nosso manager. Mas o manager, por acaso, manteve-se sempre para o nosso lado, mesmo quando a gente foi para a championship. Teve lá sempre para nós. Eu nunca esperava nada assim. Mas você melhor se acostumar. Porque isso é como os pros vivem. Eu disse que eu ia cuidar de você. E tem tratado. Tudo bem, eu melhor vou ir. Até mais, cara. Michael. Você é o agente Alex. Você não é a família dele. Não se preocupe. Desculpa lá ao Jimmy. Mas ele é quase família. Ele tem tomado conta de nós. Da maneira que o nosso pai nunca tomou conta de nós. Está bem que está no interesse dele, não é? Que a gente cresça. Que é para ele ganhar o seu dinheiro, a sua comissão. Mas mesmo assim, se calhar se fosse outro, não queria saber tanto de nós. Mas ele viu o potencial em nós e quer que a gente tenha sucesso. Isso é que é um bom manager. Um bom agente. E será que vamos já começar a jogar? Não faço a mínima ideia. Vamos jogar contra o All City. Nós, na barra, estamos na titular. Será que vamos ser a titulares como é o jogo de volta, gamers? Vamos lá ver. Vamos lá ver se a gente vai começar a titular. Ok. Segundo isto, nós estamos a titular. Diz ali, por baixo do Burn Mouth. Inicial. Vocês não estão vendo, mas é por cima do comando. Diz inicial. Por isso, gamers, estamos em inicial. É bom. Vamos... Ok, a camisola é feia. Vamos lá começar a mostrar o que a gente vale. Logo aqui pelo nosso clube de coração. Nosso clube de coração. Que a gente não quis abandonar. Fomos esforçados a tal coisa. Ao contrário de certos jogadores, não é? Chamados Gareth Walkers. Porque não têm interesse nenhum no clube. Fama é mais importante para eles. Por isso, gamers, vamos lá ver como é que vai ser o nosso jogo de estreia na Premier League. A titular. Porque acho que nós não tínhamos sido ainda titulares. Mas, de qualquer maneira, é o nosso jogo de estreia de volta depois de termos estado bastantes jogos fora a jogar pelo Newcastle. Vamos lá ver como é que isto acontece. Como é que isto ganha? Primeiro remate, gamers. Não foi lá a grande espada. Ok, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu mostro o que é que eu estive a fazer no Newcastle. Olha ali o cruzamento. Magnífico. Ui, 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 vai lá, vai lá, vai lá. Quase caramba. Vai, chuta isso. Que raio de jogador foi esta? O que é que se passou ali, gamers? O que é que se passou ali? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu não carreguei para pedir em caso se a bola não viesse cá. Eu não quero já começar com más impressões. Por isso, sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Olha o golo. Olha o golo. O belo golo. Gamers. Na nossa estreia na Premier League. Depois de vermos o Newcastle. Toma lá. Embrulha. Vai buscar. Começamos mesmo bem. Eles já vão ver a diferença. que o Geras ou o Gaze ou o que é que eles querem que chamem. Não faz aqui qualquer falta nenhuma na nossa equipa. Porque nós temos cá o lendário, o mito, o Mike. Ah, não é o Mike Dois Dedos. Isso é de outro jogo. O Alex Hunter. Ele disse que era Mike. Nem tem nada parecido com o Mike. Como é que eu me lembrei do Mike no momento deste? O Mike cá está sempre na nossa memória, gamers. Para aqueles que forem novos no canal e não saibam que é o Mike Dois Dedos, aconselho a verem a nossa série de Until Dawn, que irão conhecer o Mike Dois Dedos rapidamente. Ah, falhei aquele segundo corte. Anda lá, anda lá, anda lá, equipa, anda lá. Isso, o Lili. O Lili, olha aqui. Eu não sei se está o Lili, mas passa a ser. Ok, olha aqui. Olha aqui. Isso mesmo. Anda comigo, anda comigo, anda comigo, anda comigo. Oi, 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 oi. Ah, falhei. Não me compliques. Já faz tarde. Ok, ok. Aqui, rápido. 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 É isso mesmo. Há tanto tempo. Isso foi tudo menos rápido. Oi. Senta. Oi. Oi. Estás pronto para sentar? Não. Pode ser o segundo. GOLO. Grande. GOLO DA ALEX HUNTER. GAMERS. Estamos de volta à Premier League com força toda. Super entusiasmado com a Premier League. Oi. Toma, pode ser o Hatrick, GAMERS. Pode ser o Hatrick logo à início do jogo. Pode ser, pode ser, pode ser. Porque bate aqui de longe. GRANDE GOLO. GRANDE GOLO GAMERS. O HERÓI DO HATRICK. ALEX HUNTER. QUE COLAÇO. QUE BOMBA GAMERS. QUE PUNTA-PÉ-CANHÃO FOI AQUELO. CREDO. INCRIVEL. VAMOS VER A REPETIÇÃO, GAMERS. VEJAM BEM. Ele vai. Ele finta. Não finta, mas não faz mal. A gente diz que sim. Ele passou por ali. PAM. E que golo. Mesmo ao ângulo. Bem, podia ter lá 3 guarda-redes a defender a baliza que não iam parar aquele remate incrível. Ok, isto assim já se está a tornar demasiado fácil. Acho que vou ter que aumentar outra vez a dificuldade, GAMERS. Será? Oh! Era bom, era. Também não queria mais nada, não era, GAMERS? Também não querias mais nada. O PONTA-PÉ-CANHÃO dali, um golo, não. Mas o nosso regresso à Premier League está a ser muito bom. Não chutes. Pai, eu carreguei logo no X para não chutares. Mas está a ser muito bom o nosso retorno à Premier League como titular logo para começar o campeonato para nós a titular. É que nem sequer fomos para o... Para ver se merecíamos estar em primeiro lugar. Simplesmente passámos em primeiro lugar. Para primeiro lugar não. Para titular. É o desespero que eles estão a passar. Por isso é que eles nos chamaram. Porque se o Gaze não se estivesse armado em estúpido com o clube, provavelmente a gente não ia ser chamados de volta. Mas ainda bem que ele foi parvo, porque assim nós temos a nossa oportunidade e não vamos desperdiçá-la, GAMERS. Não vamos. Anda cá. Olha para isso. Olha para isso. Olha para isso. Olha a jogada. Olha a jogada. Começa. Começa. Anda lá. Isso mesmo. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Rápido. Rápido. É sério. Que passo a fazer. Estou fora de jogo. Estava fora de jogo, GAMERS. Olha a jogada. É sério. Como é que tu perdeste essa bola? Olha aqui. Toma. Bem. É esse mau passo? Então ele recebeu a bola. Como é que isto é mau passo, jogo? E ele é que fez um mau passo a seguir. Eu, por acaso, não tinha intenções de passar para ele. Mas o passo é lindo. Toma. Olha para isto. Olha para a jogada. Olha para a jogada. Olha aqui. Olha aqui embaixo. Isso não é embaixo, homem. Isso é em cima. Olha aqui. Ninguém me passa a bola. Ninguém quer saber de mim. Olha o cruzamento. Falhou. Ah, foi canto. Ok, ok. Foi canto, GAMERS. Foi canto. Não falhei. Larga-me, que absurdo. Ok. Quem é que ficou na minha bola? Acho muito bem, Abel. Abel, foi falta. Claramente. Que recado. Credo que a gente ganhou ali. Eu não sei como é que ganhámos aquela bola no meio de dois defesas. Mas ganhámos aquela bola, GAMERS. Vejam bem este feedback, GAMERS. Vejam bem. Mostraste a tua classe com algum espaço em profundidade impressionantes. Um at-trick sensacional. Grande capacidade. Que técnica a meter a bola no fundo das redes. Grande gol. Fora da área. Excelente visão e técnica. Agora é que eles sabem a quem é que tem que dar graça. Não é porque eles agora sabem que necessitam de mim. Se não for isso, estão lixados. Por isso, acho bem que agora comecei a dar graça aqui. Oh, Alex Hunter, o puto maravilha de 17 anos. Ok. Faz jogadas sensacionais. Esse passo foi horrível. Muito mal mesmo. Acabou-lhe. E já estamos com uma pontuação de 10, GAMERS. Ainda vamos na segunda parte. Aliás, no começo da segunda parte. Por isso, vejam bem o domínio que o Alex está a fazer neste jogo. Eu nem falo de gente estar a ganhar 3 a 0. Falo mesmo da maneira que ele está a jogar. Ao que eu estou a jogar com o Alex? Sensacional. Sensacional. Olha essa a nossa. Não, passa. Homem, passa, mas não é esse tipo de passo que eu quero que tu faças. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Estou sozinho, estou sozinho. Não há crise. A gente vai mesmo para o meio das defesas. Que é só para fazer isto logo em seguida. Que jogada. Olha o cruzamento. Olha o cruzamento. Que golo. Que golo de cabeça, GAMERS. Acho que é o meu primeiro golo de cabeça desde que eu jogo a caminhada. Para ser sincero. Para ser sincero, GAMERS. É o meu primeiro golo de cabeça desde que estou a jogar o modo caminhada. Vocês não viram por causa da edição que a minha cara está aqui aí neste canto. Mas até apareceu ali um belo golo de cabeceamento. Ou um golo de cabeceamento. Uma coisa assim. Que eu nunca tinha feito. Normalmente eu não consegui ganhar estas bolas de cabeça. Mas naquele caso era quase impossível não ganhar. Mas ganhámos, GAMERS. Ganhámos aquele belo cabeceamento. Olha aqui. Anda lá. Para a frente. Para a frente. Ok. Agora não que estamos cercados por quatro jogadores. Mas olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui no meio. Olha aqui no meio. Isso. Desmarca. Isso mesmo. Bela desmarcação. Vai, 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 vai. Então for de jogo. Ok. Continua for de jogo. Cruza. Cruza. Chuta isso. Ah, Olavo. Foi golo. O que? O que? Foi golo. O que? Foi golo. A mim pareceu-me que a bola tinha ido completamente ao lado, GAMERS. Mas não, foi golo. Olha, melhor ainda. Mas, tipo, não pareceu. Ok. Isto não pareceu. Golo, GAMERS. Deixem lá ver aqui a repetição aqui da jogada. Como é que se anda para a frente. É aqui, ok. Vejam bem. Foi golo, mas não pareceu-me na altura. Ganda cega. 5 a 0. Coitados. GOLO! GOLO! Outro grande cabeceamento, GAMERS. Segundo golo de cabeça no mesmo jogo. Está bem que, se calhar, não vale a pena mostrar que a tarefa é tão grande. Mas é um segundo golo de cabeça. Vejam bem. Vejam. Eu chuto a bola. Guarda-redes de fenda. Que abeciamento. Oh, meu Deus. O Alex está a fazer progressos com a tola. A sério. Parece que os treinos estão a compensar, GAMERS. Parece que sim. Oh, meu Deus. Não. Isto assim já vai para o sétimo. Não tem que estar ninguém para ajudar. Será que é preciso? Toma. Oh, meu Deus. Assim não dá. Assim não dá, GAMERS. Eu vou ter que pôr isto de roda com um bocado em mais profissional. A sério. Vamos lá. GAMERS, se pões deste resultado o Mister não acha que eu devo ser sempre titular, não sei não. Não sei não. A gente até se já vai dar ao trabalho só de arrematar de longe neste jogo. Só para fazermos um belo, belo, belo golo. Olhe ao corte. Olhe ao corte. Vai já ser um remate aqui, GAMERS. Ai, coitado. Ok, eu acho que lhe parti o peito. Não é por nada. Mas eu acho que lhe pus o peito nas costas. Que pontapé. Credo. Ok, que tal aqui uma ajudinha. Não é preciso. Não é preciso. Ui, afinal de contas é preciso. Bora, bora, bora. Dois. Dois para um. Dois para um. Dois para um. Vai lá. Dois para um. Dois para um. Ui. Ui. Que eles iam marcando, GAMERS. Eles iam marcando. Iam. Iam. Falharam. E golo. Golo deles, GAMERS. Sofremos um golo. Foi preciso eu voltar para sofrermos um golo. Acho que ainda não tínhamos sofrido um golo que fica a jogar. Acho eu. Mas já está, já está. Sofremos um golo, GAMERS. E estamos a três minutos do final. Finalmente. Nunca mais acabava o jogo. E acabou. Quando, claro, a gente vai para o contra-ataque. Para o oitavo golo. É que ele termina o jogo. Mas foi um bom jogo. Foi um bom jogo, GAMERS. O Alex mostrou o porquê de ele voltar a ser chamado. Ele mostrou porque é que já devia ser titular. Desde o início da época. Ah, porque é melhor para o sistema. Ah, Fava. Agora, quem é que vocês vieram bater à porta? Grande estiraça de titular na Premier League. Homem do jogo. Ai, buscar a Mister. Os Hunters estão de volta. É incrível seguir os passos do meu pai e meu pai. Que ambos jogaram na top-tier. Então, Alex. Mano do jogo. Sabes como é que é a Karen? Ou apenas um dia no ofício? Eu até quero ser só o regante aqui. Mas não. É agradável ser destacado. Vamos ser... Cool. Vamos ser uns gajos porreiros. Que eu fui só mesmo para mostrar. que estamos de volta, gamers. Só para eles verem. Quem manda aqui somos nós. Nós. Os gamers. Os Hunters. Os Alexs. Do mundo do FIFA. Qualquer coisa assim. Ok. O que é que estareis por trás dessa forma? Fazer aquilo que eu tenho que fazer. Fazer aquilo que a equipa precisa que eu faça. Eu acho que estamos perto dos 200 mil seguidores, gamers. Não tenho a certeza aqui no FIFA. Não, na vida real isso. Isso não. Isso está longe de acontecer. Isso está longe de acontecer. Muito longe de acontecer, gamers. Ok. Obrigado, Karen. Tchau. Vamos lá ver o que é que se passa. Se vai se passar alguma coisa nas histórias já. Ui. Vai. Foi sim, senhor, Ator. O ganho nunca se torna, não é? Você não pode dizer isso de novo, amigo. Eu acho que essa vitória se chama de celebração, não é? O que é que paga as rodadas? Coca-Cola, se faz favor. A gente diz que sim. Recompensas do jogo. Ui. Vejam bem aquelas receitas. O nosso valor de transferência já vai nos 11 milhões, gamers. 11 milhões. E estamos agora com 72 pontos de perícia. Ou seja, já estamos muito melhores do que quando começámos, gamers. Ok, gamers. Aqui no social nós temos 186 mil seguidores. Segadores. Andaram-me a cegar. Seguidores. E ganhámos 8.231 só numa semana. Vamos lá ver o que é que temos que fazer a seguir. Acho que temos história. Vamos ver, gamers. Ui. Ui. Faço parte da equipa da FIFA. Ui. Ui. Lindo. Oiê, baby. Alex Hunter. Team player da FIFA. Lindo. Deixei aqui ver. Parabéns ao meu cliente Mr. Alex Hunter por ter sido escolhido para a equipa da semana. Futebol. Lindo. Está aqui em futebol. Acabei de ver o Alex Hunter. Entrou na equipa da semana do EA Sports FIFA. Já não era sem tempo. Ah, pois é. Viemos para dominar, gamers. Ok, já podemos pôr o último ponte no passe. Por isso já vamos concretizar melhores passos. Depois talvez ou velocidade ou então remates long. Quando é que a gente precisa de velocidade. Dois pontos. Logo vemos, gamers. Vamos lá então avançar com isto. Gamers, vamos jogar contra o Watford. Mas vejam bem a minha barriga do 11 inicial. No máximo. No máximo. Pois é, mister. Como é que é? Quem é que necessita de mim? Quem é? Estávamos em quarto lugar. Já estamos em terceiro lugar com mais um jogo com Manchester City. Mas já estamos em terceiro lugar, gamers. Vamos lá avançar com isto. Então, tirar este jogo do caminho e ver quem é que nos calha também mais a seguir, gamers. Vamos a isto. Claro que sim, miúdo. Ou não. O miúdo foi arrogante agora. Não percebi esta do miúdo. Obrigado pelo autógrafo, Mr. Alexander és o maior. Ok, mas parece que me tirou assim aquilo tão depressa da mão que eu nem cheguei a assinar. Mas parece que sim. Não sei, gamers. Não sei. Mas vamos lá fazer o nosso jogo. Gente da caia para ganhar e para trazer vitórias ao clube. Gamers, o Manchester City empatou 0 a 0. Por isso, nós vamos manter a nossa posição. Nós ganhámos. O Arsenal ganhou. O Arsenal está em primeiro lugar. Por isso, não sei como é que vai ser. A gente já vai ver a tabela classificativa. Ver como é que estamos. A gente tem que agarrar as máximas oportunidades para ficar em primeiro lugar. Muito obrigado, Toro. Obrigado, Toro. Significa muito de você. É importante que não se fizesse tão confortável. Continua trabalhando. Claro que sim. Eu sempre volto a voltar, Toro. Não vou parar agora. Vou para aqui, homem. De nada, Toro. Toro parece ser simpático. Eu gosto dele. E o Lili também. Eles parecem meio arrogantes ao início, mas por acaso não. São jogadores com os pés assentos no chão. E isso é sempre bom, gamers. Quando a fama sobe demasiado à cabeça, nunca é nada bom. Como podem ver, 5 a 0. Nós damos uma tareia, claro. Obvio, ainda por cima, a jogar em casa. Onde o público ficou doido por cada gol que a gente marcava. Mas vamos lá ver aquilo que eu estava a dizer, que agora esqueci. Ok, 195 mil seguidores. Não sei o que é que vai ser quando a gente chegar aos dentes. Ah, ok, já me lembro. A gente ia ver a tabela classificativa. Isto é para a taça. Mas na liga estamos em terceiro lugar com menos 2 pontos que o Tottenham. Ou seja, se a gente... Ah, mas temos um jogo a mais, gamers. Temos um jogo a mais. Nós e o Arsenal. Estamos a 10 pontos do Arsenal, o que é muito, gamers. Então vamos fazer o jogo para a taça. Primeiro vamos ver o livro do treino. Ok, gamers. A história não sei se tem a ver com a taça. Mas nós vamos jogar para a taça. Se calhar é má as notícias. Quê? Mas eu fiz um grande jogo. Estreia. Ainda não aprenderam a lição. Qual sim, pá. Se luta pelo teu lugar, luta por ti, pá. Mas qual sim. Mostra que tu queres o lugar. Não sejas criança, Alex. Chegas lá. Não, isto não pode ser. Eu sou o melhor jogador do clube. Está bem, não precisas dizer isso. Mas podes dizer. Não, isto não pode ser. Eu sou um membro importante da equipa. Eu tenho que estar de cá para lutar pela equipa. Para ganhar jogos. E nem sequer vou ser titular. Então, vocês é que me vieram buscar. Eu estava bem no Newcastle. A jogar lá. Titular. Indiscutível. Vamos ter que simular o encontro. Por acaso ganhámos. Não sei se faz parte da história. A gente ganhar. Mas se a gente tivesse perdido. Hum? Hum? Eu não podia ganhar essa taça. Por causa da arrogância do treinador. Ah, nós vamos para a experiência. A experiência posta em quarto lugar. Só supiste patrocinar porque eu estava lá. Né? Pois é. Ok. Chegamos aos 200 mil seguidores gamers. Isto parece que vai haver história aqui. Já, primeiro contrato de patrocínio. 200 mil seguidores. Eu disse que os seguidores tinham alguma coisa a ver com isto. Quem é que vai nos patrocinar? Quem é que nos vai patrocinar? Quem, 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 quem? O que é, Michael? Super Alex Hunter. E a legenda. Oi, Jim. Como é que vai? Estamos trabalhando. Oh, sim. Um pequeno análise de performance. Isso não vai levar muito tempo. O que é aquilo? Os seteiros? Estes são loucos. Dois sete os seteiros. São da Adidas. Como quase todos os equipamentos são da Adidas. Eu penso que seja da Adidas. E a Adidas, gamers, da Adidas. Ok. Adidas ACE16+, Pure Control. Esteiras para terreno firme. As ACE16+, Pure Control. Foram concebidas para dar o máximo de controle. A sua parte superior revolucionária. Sem atacadores. Permite um contacto próximo com a bola. para um toque perfeito e remates imaculados. Controla a bola. Controla o jogo. Controla tudo. Ok. Aqui temos ela. Linda, por acaso. Muito bonita. E temos a Adidas. A Adidas X16+, Pure Caos. Pure Caos. Estesas para terreno firme. Para os que arriscam. Para os que gostam de gerar o caos. Para os que dominam os cabeçalhos. Não somos nós. As AX16+, foram concebidas para dar velocidade, agilidade explosiva. e provocar o mais por caos. Com um sistema inovador de atacadores ocultos. As novas X16+, proporcionam um toque de bola mais próximo do que nunca. E vejam elas também. Lindas gamas. Mas acho que vamos para as Adidas. A AX16+, Pure Control. Vamos aqui selecioná-las. É sério. Posso já usá-las. Não. Muito obrigado, Michael. Incrível. Uau. Uau. Fomos patrocinados pela Adidas Gamers. Adidas. Não me queres patrocinar na vida real? Umas t-shirts e tal. Não? Brava é um lion. Excelente primeiro touch. 22 gols. 1968-69. Uau. Será que a gente consegue passar o resultado do nosso avô na nossa primeira época? Seria gira. Seria gira. Seria gira. Seria gira. Esperava que você ia signá-la para mim. Mas... Eu quero que você tenha. Oh. Obrigado. O Michael é um tipo de reira. Eu gosto deste nosso agente. O Michael é boa pessoa. Boa gente. Boa gente. Ele está tudo bem, não é? Sim. Ok. Põe isso. Vamos terminar com este DVD agora. Vem aqui. Olha. Você sabe o que eu estava dizendo antes? Talvez um dia venhas a ter o teu próprio Chrome. Também valha milhões, Alex. Patrocinados pela Adidas, Gamers. Lindo. Lindo. Ok. Vamos jogar contra o Crystal Palace. Está em 17º lugar. Vai ser um jogo para a Tenga. Vamos ver. Ok, Gamers. O próximo jogo é contra o Everton. Eu já passei um jogo que não valia a pena mostrar. Nós ganhámos. Mas eu só decidi marcar dois golos naquele jogo com o Alex. Nós ganhámos por mais. Porque segundo os comentadores, Gamers. Nós estamos. Nós estamos. Perto de passar. Ou de equivalar. O nosso avô em golos. E Gamers. Não sei se repararam. Mas nós já não estamos a jogar a médio ofensivo. Estamos a jogar a ponta de lança. Ou seja. Avançado mesmo. Lá à frente. Por isso. Nós não estamos a ser. Distribuidor de jogo. Mas sim finalizador, Gamers. E então estamos muito, muito pertos de passar o nosso avô. Equivalei dele e passá-lo. E é o que nós vamos tentar fazer neste jogo. E já agora nesta jogada pode ser o primeiro. GOLO! Belo! GOLO! E como podem ver. Igual ao recorde de Jim. Ah, eu passei aquilo. Mas basicamente igualámos o recorde do nosso avô em termos de golos. Na sua época de estreia. Nós podemos passar o nosso avô neste jogo já, Gamers. Por isso é o que nós vamos tentar fazer para sermos o melhor marcador. O melhor que o nosso avô foi na sua época. E nós nem sequer começámos a jogar a época logo aqui. Começámos como suplente e depois estivemos no Newcastle. Porque se calhar se estivesse a contar os golos que a gente ainda marcou no Newcastle. Não sei não. Mas só conta os golos da Premier League. E por isso é o que a gente marcar agora. Ok, ok. Para de dançar comigo. Eu não quero dançar. Eu quero marcar golos. Que falha naquele corte, Gamers. Ok, essa bola é nossa. Anda lá, anda lá. Vai, isso mesmo. Bola para a frente. Isso mesmo. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Deixa vir. Toma a bola. Toma a bola. Anda lá. Passa logo. Primeira. Isso mesmo. Vai para a frente. Chuta. Ok, onde é que está a bola? Eles dão-lhe um pontapé mesmo no ar, Gamers. Mesmo no ar. Nem vi a bola. É sério. O que é que tu percebes por um passe? Eu disse para passares. Isso foi um remate. Um remate. Não é um passe. Distingue uma coisa da outra. Ok? Um passe é um toque. Um remate é um chuto. Ainda dá-lhe ainda vantagem a ele? Quer dizer, eu levo uma cabeçada, uma cotovelada e um pisão. E eles é que têm razão. Ok. Ok. Não querem que eu passe o meu avô. Mas vão estar enganados. Vocês vão estar enganados, árbitros. Eu vou passar o meu avô. Vai ver. Vai ser já agora. Ou não, mas a gente vai fazer por isso. Não há bola para ninguém. Sai da frente. Epá, sai da frente. Eu disse para saís da frente. Atrapalhaste-me o caminho todo. Que raio de equipa, pá. Esta equipa não ajuda em nada. Não admiro que não estejam em primeiro lugar. Sem mim, são uns desgraçados. E depois ainda vinha o outro naquela entrevista. Ai, deve ter sido o melhor gol da época. E não sei o quê. Como se ele estivesse a fazer grande coisa ao campeonato todo. Fraco. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Rápido. Isso mesmo. Tanto tempo. O tempo que eles demoram dá tempo suficiente para eles organizarem a defesa. E isso tudo. Opa. Oh, Alex. Chuta de primeira, homem. Então. Também estás nervoso ou o quê? Isso é um remato de primeira. Anda lá rápido. Tempo que demoram. Tempo que demoram. Não há bola para ninguém. A minha. Chuta, Alex. Golo. Golo. Finalmente, Alex. Faz o que eu te mando. Credo. Estava difícil. O que é que foi isso? Vais-te a mandar para o chão para aqui. Achas bem? Estava difícil. Foi auto-golo. Como é que foi auto-golo? Não, não, não. Espera lá aí. Como é que isto foi auto-golo? Ok. Vamos avançar. Ok. Recuar. Ok. Dá. Ok. Ok. Vejam bem. Eu remato. Ok. Como é que se faz isto em câmera lenta? Não faço a mínima ideia. Mas vejamos aqui. Ninguém toca na bola. Ninguém toca na bola. E entretanto foi auto-golo. Como? Como é que isto foi auto-golo? Como é que isto foi auto-golo, gamers? Alguém me sabe dizer? Como é que isto pode ter sido um auto-golo? Isto FIFA está toda variado, é sério. Olha lá. A grande defesa. Que animal. Isto foi uma grande defesa. Mas como é que aquilo foi auto-golo? É que eu ainda não percebi como é que isto foi auto-golo, gamers. Não sei. O jogo está-me a roubar a força toda neste jogo. Já estou a ver tudo. Homem, passa a bola para aqui. É sério. Não é complicado. Não é complicado. Sou única. Está-te a pedir a bola? Oh, Hunter. Chuta com força, homem. Mete a coluna nesse remate. Mete a perna. Mete o cu. Mete o que for preciso, mas chuta com força. Chuta. GOLO. 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 Diz-me lá que agora também foi auto-golo. É? Diz-me lá. Bate o recorde de Jim Hunter. Batemos o recorde do nosso avô, gamers. Temos mais um golo do que o nosso avô. Já devíamos ter mais dois que isto devia ter sido um hat-trick. Mas o jogo decidiu roubar-me o hat-trick, dando um auto-golo que não existe. Vocês viram claramente que não existe. Sai da frente. É, a sério. Agarrou-me enquanto eu saltei. Eu sou o árbitro. Então. Também está chego ou comes precariado o pequeno-almoço? Vamos lá o hat-trick. GOLO. Herói do hat-trick. 9.6, gamers. 9.6. Ainda vamos chamar o jogador deste jogo, gamers. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Exato de tudo, já fizemos o nosso hat-trick. Era quatro golves, mas não faz mal. Não faz mal. Vai, vai, vai. Olha aqui o cruzamento. GOLO. Bem jogado a equipa. Bem jogado. Ah, andem, festejem. Ai, que coisa tão boa. Bora lá isso. Bora, 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 bora. 5 a 0. Estavam a ser difíceis. Assim que começaram a levar golos. Oi. Gamers, tem que ser. Ai, que defesa. Não estava muito bem posicionado ainda, mas foi uma bela defesa. Aqui é que é o Alex. Olha a bola. Olha a bola. Que bela jogada. Olha aqui. Olha aqui. Toma o cruzamento. Picado mesmo. Ele não soube aproveitar. Não soube aproveitar. GOLO. Que golo. Grande gol de cabeça. Então, mas espera aí. O Kane não está a jogar? Eu não estou a ver o Kane. Nós só estamos a jogar com o avançado, que sou eu. Tanta coisa com o Kane e ele já não faz parte da equipa. Contratação do Eric Kane e com esse Kane. E acho que ele já nem sequer faz parte da equipa. Gamers. Não percebo. Ok. Ganhamos o jogo. Gamers. O jogo acabou. Vamos lá ver quem é que foi o homem do jogo. Provavelmente nós. Mas. Porquanto é que a gente fez? 3 remates, 10 assistências. Em 6 golos. Isso é estranho. Ok. O Tottenham ganhou. Isso é mau. O Manchester City também tinha ganho já anteriormente. Ganhou outra vez. O Manchester City também ganhou. Ganhei. Não sei não. Ah, ele está aqui. Pois é. Tu sabes o que é que sabe, não é? Tu sabes o que é que consegue disto. Alguma vez eu faço lembrar a ti. E demora tu, tu teres o cheiro dos meus pés, depois de um jogo de futebol. Demora tu seres tão bom como o cheiro dos meus pés, depois de um jogo de futebol. Ah, como é que eu me fui lembrar do cheiro dos meus pés, Gamers? As coisas que uma pessoa se lembra no momento, o cheiro dos meus pés. Oh, meu Deus. Enfim. Vamos lá, prosseguir com isto. Ok. Temos Twitter. Não interessa realmente. Ok. Na tabela, Gamers. Nós temos tantos jogos como o Arsenal. Temos mais um jogo com o Tottenham. E o Tottenham ganhou. O Tottenham se perdesse ou empatasse o próximo jogo. Era bom para nós, Gamers. Era muito bom para nós. Talvez seja connosco o próximo jogo. Vamos só tirar o treino da frente. Ok, Gamers. Vamos lá ver. Ok. Deba ir embora. Um grande dia para você amanhã. Este é o jogo de cup, Grandad. Ei. Não há algo assim como apenas um jogo no FF Cup. Esta é a competição de cup mais difícil do mundo. Agora, vocês vão me lembrar. Não há algo assim como apenas um jogo no FF Cup. Não há algo assim. Não há algo assim. Ele nunca ganhou nenhuma. Ok. Não admira. Você pode não admitir. Mas é o maior regredo da sua carreira. Agora, você vai sair lá e faça o seu melhor. Eu nem vou jogar. Eu não jogo para a taça. Não sei porquê. Guys. Eu quero ir jogando com mais experiência. Yeah, yeah, yeah. Mais experiência. Isso vai vos dar muita coisa. Nós nem sequer vamos jogar isso. Porque nós ainda não jogamos para a taça. Isto é para... Isto é para a taça ou é para o coiso? Não diz ali. Mas vamos lá ver. Isto é para a taça gamers. Nós não vamos jogar. O Kane é que vai jogar a titular. Nós vamos simular ao encontro. Por acaso ganhámos. Isto está mesmo feito para a gente ganhar pelos vistos. Porque alguma vez o Borgmouth ia ganhar ao Manchester City. Sem o Alex Hunter a jogar. Não. Não. Não gamers. Mas ganhou a equipa. Não faz mal gamers. O que interessa é que a equipa tenha ganho. E vamos lá ver o que é que se vai passar a seguir. Olha o Williams. Eu quero dizer. Quem faz esses ratings? É uma brincadeira, não é? Ok. É hora para o grande. Vamos ver o que você está. E... 65? Não estou 65. Ele não parece nada a mim. Não, não, não. Ele parece muito melhor. Vamos lá. Vamos ver o que você está. Vamos lá. Eles estão a brincar. Crocs. 50. Eles estão a jogar a FIFA. Não, não, não. Eu disse a eles de fazer isso. Não, não. Sim. Eu deixo meu profile de segurança. Não. E... E você nunca vê o Williams. Vem. E... BOOM! Vem. 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 Bom dia, eu quero te mostrar. Sim, você pode enviar fotos sobre essas coisas, Michael. Vai, então. Eu vi esse garoto vindo de um centro de compra hoje. Oh, um pobre garoto. Deve ter sido fora do Williams. Calma. Você sabe que a marca de Hunter está trazendo um pouco de tração. Então, o que você está fazendo, você pode continuar fazendo isso, em frente e em frente. 50? Você está tendo um homem, Marcelo. Hahahaha Hahahaha Até o Michael está a fazer troça do Williams. Lindo. Hahahaha Muito bom, gamers. Muito bom. Hahahaha Infante, somos outra vez equipa da semana da FIFA. Oh, yeah. Vejam bem. Hahahaha 75, Powershot. Lindo. Somos lindos, gamers. Ok. Vamos lá ver qual é o próximo jogo que a gente vai ter, gamers. É contra o Manchester City. Ok, mas o Manchester City desceu para 5º lugar. Como? Ok, há aqui qualquer coisa que está estranha. Nós estamos a 2 pontos. Ah não, o Arsenal é que estava à frente, é verdade. Esqueçam, esqueçam. Nós estamos ainda a 9 pontos do Arsenal, com menos um jogo. Se a gente ganhar, ficamos a 6 pontos do Arsenal, gamers. 6 pontos. Não sei não, não sei não. Vai ser um campeonato complicado, gamers. Mas nós vamos ficar por aqui. Nós vamos jogar contra o Manchester City no próximo jogo, gamers. Oh, no próximo jogo. No próximo vídeo. Também vai ser no próximo jogo, mas vou até o que queria dizer no próximo vídeo. Gamers, se por acaso gostaste deste vídeo não te esqueças de deixar o teu gosto, o teu like, a tua joinha que é sempre bem-vinda. Gamers, não te esqueças de comentar que eu adoro ler e responder aos teus comentários. Se fores aqui novo no canal, subscreve para não perderes não é para perderes, para não perderes vídeos diários. Gamers, muito obrigado por ter assistido, adoro-vos por isso. E gamers, continuem a jogar.